Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aqui no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra você ver assim, galera, não perder no vídeo do canal, tamo junto Passa lá nas páginas e nos canais, segue lá também a loja de fanatismo Tamo junto E se você não me conhece, meu nome é João Vitor, eu tenho canal sobre o Vasco, canal João Vitor Vasco Fala sobre notícias, é incrível que é com jogadores, histórias dos jogadores, conteúdos e curiosidades e muito mais Tranquilo, bora falar aí desse jogador Mas João, você fica fazendo o vídeo agora, às 11 horas? Sim, fica fazendo o vídeo essa hora, né, pra vocês, acabou rapaziada Porque é informação e também porque amanhã é domingo, né, dia de domingo, né, dia de descanso Então eu vou fazer esse vídeo logo pra vocês rápido e falar um pouco sobre esse jogador Que aí está perto de ser oficializado como novo reforço do Vasco Leonardo Gil, isso mesmo, galera Ex-volante do Cajeres e ex-volante do Scudiantes e também do Rosário Sancral Estava com um time no Alcayate Alcayate, isso mesmo, podemos dizer, é assim que se fala É um time da Arábia Saudita, que é o time do Marcelo Groi e do Romarinho, ex-Corinthians Tá bom? O Leonardo Gil, ele é um volante argentino, que joga como meio campo também, centralizado Tem apenas 29 anos, 1,75m de altura Pra vocês terem noção O único campeonato que ele ganhou, se não me engano, foi a Supercopa pelo Rosário em 2018 Vale ressaltar que o Leonardo, ele vem para o Vasco, né, por empréstimo Ele tem contrato longo com o clube árabe até 2022 Então ele vem para o Vasco, vai ficar no Vasco até julho de 2021 Isso mesmo até os meados de 2021 Que ele vai ficar no Vasco aí Vai fazer o trio com o Germancano e com o Benítez Que é o trio argentino do Vasco, né, rapaziada O Leonardo Gil, ele se destaca principalmente pela sua raça, a sua força de vontade Ele é um jogador que joga como primeiro volante, como segundo, como meia Mas o seu destaque no Rosário foi como primeiro volante Onde que ele foi o camisa 5 do Rosário central Naquele meio campo bravo do Rosário Onde que ele foi um dos melhores jogadores do time Os torcedores do Rosário consideram ele como um ídolo, tá bom Vale ressaltar também que ele já passou, né, algumas vezes pela seleção aí da Argentina Ele que já foi cotado e tudo pra seleção principal da Argentina, né, rapaziada Por enquanto não foi, mas já tem a torcida, né, o país da Argentina, né, cidade, pede, né, o Leonardo aí Como opção pra seleção, mas por enquanto o treinador não está colocando ele Não está chamando ele para os jogos da seleção da Argentina Pra vocês terem noção Então, assim, Leonardo Gil é um jogador, né, podemos dizer novo É um cara que tem um porte físico muito bom, tem um chute muito bom fora da área Eu vejo aí que se ele vir pro Vasco vai dar, assim, certo Tem tudo pra dar certo Aquele meio campo que o Vasco tava precisando aí É o Leonardo Gil E ele vem pra suprir a saída do Guarim, né, cara Ele vai fazer a função do Guarim Provavelmente aquele jogador, né, que manda na parada ali no meio campo Porque o Benítez ali vai ser o cabeça da equipe Mas esse daí vai ser o cérebro da equipe Então, assim, eu tô vendo, né, que o Leonardo Gil vai dar, assim, certo no Vasco Vale ressaltar que no começo de 2019 ele quase foi para o Santos E, né, em agosto Em julho pra agosto de 2019 o Botafogo tinha acertado com ele Mas por conta da janela Que acabava, se eu me engano, no finalzinho de julho Se eu me engano, no finalzinho de julho que acabou a janela O Botafogo não conseguiu concretizar E não chegou ao BID pra colocar os nomes aí à disposição Então, o Leonardo Gil, rapaziada Não é a primeira vez que ele fica perto de acertar com o time Ele já tinha acertado com o Botafogo no passado Não foi por conta desse motivo E agora vai vir jogar pelo Vasco Só que agora vai ser oficializado mesmo Vai fazer os exames médicos pelo Vasco E já deve ser oficializado aí como novo reforço do Vasco da Gama O volante Leonardo Gil, argentino Tamo junto, rapaziada Esse é o Gui Pergunto pra você, você gostou dessa contratação do Vasco? Eu gostei porque eu conheço o Leonardo Gil Eu já tinha pedido ele há muito tempo Tem até vídeo aqui no canal Que eu fiz opções de mercado Coloquei o Leonardo Gil nas opções de mercado Quando ele estava livre no mercado Então faz parte, vamos que vamos Já tô feliz com essa notícia E é isso aí, tem muita gente criticando Tem gente criticando que nem com esse futebol do cara Aí depois fica tudo babando o ovo E tem torcedor também se iludindo com o cara Espera, tenha calma, tá bom O futebol, cara, é uma caixinha de surpresa Espera, vamos se acalmar Tenho certeza que vai dar certo E se Deus quiser O Leonardo Gil vai dar muitas alegrias Para o Vasco Ao lado do Ben 10 E também aí do Germanicano Tamo junto, esse aqui é a Vasco Abraço